Olá, meu nome é Carol e vamos começar mais de um vlog. Este é um dirige-fala e eu vou ter que interromper porque tem uma moto monstruosa aqui do meu lado. Mas enfim, eu quero fazer um esclarecimento, antes de mais nada, que sempre que eu faço esses dirige-fala, é porque eu estou dirigindo em vias tranquilas, que eu sei que os horários são tranquilos e perto de casa. Porque nada pode tirar a nossa atenção no trânsito. Inclusive, eu quase bati o carro esses dias, porque a minha rua era mão dupla. Eu moro há 13 anos na minha região e por, sei lá, 12 anos, não, 11 anos e meio, foi mão dupla a minha rua. E aí mudou, né? Eu sei que eu fui botar gasolina e estava saindo tranquilamente pela mão que já não existe mais. Cara, passou um carro raspando. Eu levei um susto. Eu sabia, lógico, já faz tempo. Porque assim, aonde eu fui na minha rua botar gasolina é bem mais à frente. É uma região que já fazia tempo que eu não ia mais, né? Nesse posto fazia. Desde que iniciou a pandemia, eu já não ia mais. Então, aquela região eu já me desacostumei. Eu não acostumei ainda com ter mão única. Então, eu estava completamente perdida ali. Cara, eu levei um susto. Eu tive que, como eu ia ter que parar pra dar a volta, pra pegar a mão correta, eu parei, dei uma respirada. Parei, dei uma respirada ali e tentei me situar. Porque eu ia ter que raciocinar a respeito de como eu ia voltar. Porque, né, não só a mim, eles fizeram um binário. Porque era a minha rua e a rua de baixo, que eram mão dupla. Daí, eles fizeram esse binário, que a minha rua ficou mão única e a rua de baixo ficou mão única também. E aí, vai por uma e volta por outra. Eu sei que, meu Deus do céu, eu falei, cara, eu nem vi se o carro era caro demais. Porque eu ia ter que... Nossa, a gente ia se ferrar muito se eu batesse num carro muito caro. Porque nessa região aqui, costuma ter carros muito caros e tal. Enfim, eu fui sair de casa hoje. Hoje teve a primeira geada da temporada. E 11 horas, quase 11 horas da manhã, estava a 9 graus. Com sensação térmica de 8 graus. Eu falei, meu Deus. E aí, assim que eu botei as mãos no volante do carro, eu falei, cara, eu devia ter trazido luva. Mas, enfim. Só que, assim, eu tava com tanta má vontade de sair debaixo das cobertas, que eu simplesmente botei os moletons por cima do pijama. Olha aqui como é que tá. O pijama está aqui embaixo. Eu vou pleníssima, porque eu fui pegar as receitas de remédios lá na... Eu faço as consultas com a minha médica online. Eu tenho feito online desde o início da pandemia. Mas eu tenho pegado as receitas, porque por mais que ela possa mandar, tem uma possibilidade de mandar as receitas por via de um aplicativo, se eu não me engano. Eu prefiro pegar elas em papel, porque eu dou entrada no meu plano de saúde pra pedir parte... eles reembolsam parte do valor do medicamento. Mas é só uma modalidade do plano, né? Não é todo plano que faz isso. E aí, eu vou pleníssima lá na drogaria, lá na farmácia, com o pijama por baixo. É isso. E a sensação horrível de andar na rua sem sutiã. Fazer o quê, né? Mas, ainda bem que a farmácia é do lado da minha casa, porque eu não queria ter que ficar andando muito. Eu ainda tenho que... ai... Eu ainda tenho que fazer pacotes, tenho que fazer algumas coisas hoje. Meus pais voltam essa semana. Boa sossego, porque não é que eu não gosto de meus pais, mas é que eles ficam com a TV ligada o dia inteiro. E eu só vi a TV ligada porque minha prima... Deixa eu fechar aqui. Eu só vi a TV ligada esse mês porque minha prima esteve aqui e ela assistiu Heartstopper, porque agora Heartstopper... Todo mundo que vem na minha casa tem que ler os quadrinhos. Lógico, se souber em inglês, né? Porque meus quadrinhos são em inglês. E se quiser assistir a série. Daí ela leu todos os quatro quadrinhos que eu tenho, porque ela amou, e assistiu a série, né? Enfim. E a Amanda também leu os quadrinhos. Ela ainda não assistiu a série, porque, inclusive, eu fiz uma surpresa pra ela. A surpresa ainda não chegou, porque ela não me mandou mensagem, então acredito que não chegou. Mas ela leu também. E eles assistiram a série lá no quarto. Então, foram as únicas vezes que a TV esteve ligada. E eu assisti as séries, né? O resto de Bridgerton e Heartstopper no computador, porque eu queria ficar deitadinha. Eu queria ficar bem encolhida e tal, porque já tava esfriando. E aí eu assisti no computador. Mas é isso. Depois eu volto. Menina, esses vídeos... Agora tem que botar iluminação pra tudo, porque... Ó como é que tá o tempo. Tem hora que o dia parece noite, tem hora que fica... Nossa, isso que a janela tá toda embaçada, né? Bom, vou fazer aqui um rápido unboxing de um livro da TAG que chegou ontem, que foi engraçado, porque vieram quatro coisas com quatro pessoas diferentes. Então, imagina como é que foi, né? É... O último foi esse da TAG, que eu não sei como é que eu vou fazer pra abrir aqui, porque essa caixa tá meio diferente. Agora, as caixinhas da TAG, elas vêm meio diferentes. Elas abrem um pouco diferente, ó. Elas abrem assim agora. Legal, né? Ai, que gracinha! O marcador. Tá aí. Vamos fazer uma petição pras editoras, porque eu fiz uma... Eu vou fazer uma seleção dos melhores brindes que vieram de... Com editoras. Brindes de pré-venda, porque é importante comprar os livros na pré-venda, porque ajudam muito as editoras, inclusive livros de séries, pra incentivar as séries a continuar saindo. Então, que os brindes sejam interessantes, porque aqueles pôsteres gigantes que vêm todos dobrados, não vale a pena. Eu, se pudesse, preferir um pôster que viesse o pôster do tamanho do livro, porque você já viu no meu quarto? São vários quadrinhos no formato A5. E aí, você pode fazer uma coleção de pôsteres. Olha que coisa legal! Você bota um washi tape ali, ou, se você quiser botar num quadro mesmo, encher sua parede dos pôsteres dos livros que você gosta, porque um pôster gigante, você não vai colocar na sua parede. Sabe? Então, que tal um pôster pequeno, né? Fora que marcador, muita gente coleciona marcador, e marcador não quer demais. Deixa eu ver qual é o esquema desse negócio aqui. Olha que lindo! É um lobo, um cachorro. Daí você... Marca douro. Gostei. E você marca assim, ó. Bonito, né? Daí esse aqui. O livro do mês se chama Greenwich Park. The Catherine Falker. Não conheço. Quem quer que sejamos, o que quer que tenhamos feito, todos nós temos nossas razões. Se alguém se der ao trabalho de ouvir. Interessante a capa. Bem chamativa. Mas vou falar bem a verdade. Eu gostei mais da luva do que propriamente da capa. Quando Helen chega para a primeira aula do curso pré-natal, espera que seu belo marido arquiteto surja logo depois. Seguido por seu charmoso irmão Rory e pela esposa dele e a naturalmente linda e também grávida Serena. Mas por Rachel, Helen não esperava. A extrovertida, impetuosa e inquietante Rachel, prestes a se tornar mãe solo, só quer... que só quer ser amiga de Helen. Que só quer se aproximar de Helen, de seus amigos e de sua família. Que só quer saber tudo sobre ele. Cada um de seus segredos. Parece ser um thriller, aí um suspense. Mas, ó, por dentro está lindo. Eu só realmente não gostei desse verde aqui. Mas as letras estão boas. Estão em rosa. Tem 417 páginas. Olha que bonito. É pela Record. Gostei. Mas não gostei da capa. Eu gostei da luva. Ó, a revistinha também está legal. Se você não sabe, eu estou aqui fazendo a seleção dos livros que eu tenho para enviar. Se você não sabe, eu tenho a lojinha na Shopping. Shopping, como falam. Mas eu também vendo pelo Instagram. E às vezes, se você não tem cupom da Shopping, eu tento falar Shopping, mas dá vontade de falar Shopping. Vale a pena comprar pelo envio módico dos Correios. Eu deixei uma vez lá o... Tem gente que não quer fazer cadastro pelo site da Shopping e tal. Quer pagar direto comigo. Pix, Bolê, eu envio boleto também. Porque o envio módico ele é barato. Eu botei a tabela lá uma vez. Ele é com base no peso porque o envio da Shopping é pelo PAC, que é mais caro. O envio módico você tem duas possibilidades, com e sem código de rastreio. O código de rastreio custa R$3,50. Então, você pode enviar com e sem. Sem fica mais barato, claro. Então, assim, se você tiver dúvidas com relação a isso, entra lá no no meu Instagram, que a gente pode também negociar preço de livro. Eu não posso fazer muito desconto, desculpa, mas também não dá. Tem, vender livros a R$10,00 também não dá, mas às vezes eu estou fazendo promoções lá na loja da Shopping, tá? Promoções, assim, de uma semana e tal. Então, fica de olho. O link do Instagram está lá na descrição do canal, aqui na descrição, o link da Shopping também. E eu vou fazer aqui o pacote. A Mônica comprou, todos nós adorávamos cowboy, é uma história bem legal, mas eu não tenho mais espaço para os meus livros da tag, então eu só estou deixando aqueles que ou eu ainda pretendo ler ou então que eu gostei muito, que é o que eu faço na minha estante. Eu só deixo aqueles livros que eu pretendo reler e que eu gostei muito ou, claro, os que eu ainda não li. Beleza? Ah, vamos fazer um Tralha Hall? que o povo gostou do Tralha Hall. Eu comprei muitas tralhinhas em sites chineses, né? Eu comprei necessaires, estojos necessaires, não sei o que você pode chamar, mas transparentes. Por quê? Para eu colocar minhas canetinhas e colocar o washi tape, minhas coisas de papelaria. Deixa eu ver outra maneira aqui de mostrar para você meus estentes, né? Meus carimbos também ficam aqui, ó. Aqui, como é que fica? Porque fica mais fácil a visualização. Daí, quando eu for ajeitar meu carrinho de papelaria, é uma fruteira. É um carrinho de fruteira porque ele entra embaixo da mesa. Porque aquele carrinho que todo mundo quer bonito, que todo mundo usa para guardar livro, que eu até tenho, ele não entra embaixo da mesa. e aí eu não tenho mais espaço. Então, aí eu também comprei trocentos washi tapes. Muitos washi tapes. Alguns chegaram antes, outros chegaram ontem. Um washi tape que a minha prima quando encontra na Daiso em São Paulo e compra para mim, mas que eu comprei para ter de estoque, é esse washi tape preto que eu uso como moldura para os meus, para os papéis que eu uso como pôster. Ela me deu um que eu não acho para comprar, ela vai ver se acha lá em São Paulo, que é dessa grossura aqui. Mas eu não acho mais. Sabe uma coisa que eu faço para evitar também ocupar muito espaço? É pegar, sabe aquele esporta negócio que você coloca flag? Quando as minhas flags acabam, eu pego o que sobrou da flag e coloco um pouco de washi tape e guardo. Aí ocupa bem menos espaço porque aí fica assim. Eu vou fazer isso mais, mas é que eu não tenho muitos ainda. E aí quando eu tiver mais dessas reguinhas, eu vou colocando os washi tapes para ocupar menos espaço. Daí eu comprei essa washi tape que a caixinha eu já joguei fora do Vicente Van Gogh que é aquela Noites Estreladas se eu não me engano o nome da... que eu pretendo comprar mais porque eu quero aquela do Campo de Giraçóis que são lindas. E aí eu gosto também bastante dessa série não sei se vocês já viram que eu tenho algumas dessa série quadriculada que é bem legal também, ó. Essa cor tá linda. Eu tenho uma parecida... Não, eu achei que eu tivesse uma parecida. Tá linda essa cor. Essas daqui também são parecidas. Daí eu comprei essa série aqui. Eu comprei também duas parecidas. Só que ele vem pouco, né? Mas tudo bem. Ó, também são muito bonitinhas. Tinha uma... uma vinho mas aí eu achei que já era demais, né? E aí... Esse quadriculado também tá uma gracinha. Eu gosto dessas patterns dessas estampas. Esse aqui tá muito fofo. Eu gosto dessa coisa meio minimalista. Esse aqui eu pretendo fazer um temático aniversário. Ó, que bonitinho. E aí... Esse aqui me decepcionou um pouco. Ah, não. Tá aqui. Deixa eu abrir. Porque vocês sabem que eu gosto muito de amarelo, tons de amarelo. Então são uns stickers. Ó. com tons de amarelo e laranja. Muito fofinhos, né? Ó, são vários stickers. Esse do anjo tá bem bonitinho. É, são esses... São com base nisso aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Entendeu? Daí tem esses tons quentes que eu achei muito bacana. Daí dá pra fazer todo um tema. Um tema só com esses stickers. Vocês sabem que eu faço muitos adesivos, né? Eu compro papel adesivo, daí eu imprimo. Eu gosto de... Eu acho terapêutico ficar cortando. Daí eu comprei esse aqui que é daquele papel semi-transparente que eu não sei se ele suporta o... o coisa de nanquim. Eu acho que não. Então eu vou... Eu comprei um pra testar. Ó, que ele é semi-transparente. Mas ele... Eu acho que ele funciona... Ele é meio de plástico, assim. Mas eu acho que ele funcionaria bem legal. Mas dá pra usar com lápis como eu anoto nos meus livros a lápis. Eu acho que ele funciona bem legal pra anotar nos livros. e é isso. Vocês gostaram do meu tralha-roll? Então tá tudo certo. Eu vou agora fazer os pacotes pra enviar amanhã no correio porque hoje a chuva lá fora tá um saco. Aqui dentro tá quentinho. Eu tô só com essa roupa, mas lá fora tá um frio do cacete. Então é isso. Mais tarde eu volto. Então, que esse primeiro take que vocês viram o Dirige Fala era pra ter aparecido no vlog passado. Mas eu não sei o que aconteceu na edição. Eu editei normalmente e não apareceu quando eu publiquei. Ainda bem que não apareceu no final das contas porque por isso que não aparece eu falando, dando boas-vindas a vocês e tal. Mas ainda bem que não apareceu porque senão acho que o vídeo ia aparecer com 60 minutos. Mas tá aí o Dirige Fala eu contando uma história e tal. Mas é isso. Tá aqui essa camiseta que eu comprei da Chico Rei que eu adoro. que eu acho que tem muito a ver com o nosso momento. Ano passado eu morri mas esse ano socorro. Que enfim, né? E ontem teve a live da Tea Time que é uma escola de inglês que tem aqui em Curitiba para maiores de 50 anos. Meu pai, inclusive, já foi aluno dessa escola. Eu conheço as donas que agora é uma dona só desde a época da pós-graduação que era um projeto ainda que ela tinha foi o projeto do TCC dela da Renata e aí ela transformou em escola e aí ela me chamou para fazer a live para falar de organização e conservação de livros e cara, foi meu Deus primeiro porque eu dormi de uma às três horas da manhã porque eu estava super ansiosa eu dei aula de inglês até 2009 eu estudei inglês dos 10 aos 20 anos e aos 21 de 2001 a 2009 eu dei aula de inglês mas eu dava aula de inglês do básico ao intermediário e sou formada em letras em inglês mas desde então eu só tenho consumido coisas em inglês eu só tenho visto vídeos em inglês escutado audiobooks em inglês e lido livros em inglês nunca mais falei inglês e cara eu acho que eu ainda estou desatando o nó da minha língua porque eu fiquei assim as palavras fugiam eu me preparei toda com a Renata mandou uma pauta básica mas eu organizei a pauta e tal coloquei toda a pauta em inglês vi as palavras lá que eu não lembrava coloquei as palavras e cara minha língua parecia que estava dando um nó porque eu não conseguia falar direito as palavras estavam fugindo eu estou acostumada a fazer live no meu canal que é uma coisa que eu controlo os vídeos os vlogs por exemplo quando a Amanda esteve aqui vocês não viram o book haul que a gente gravou mas eu estava extremamente nervosa porque foi o primeiro vídeo que eu gravei com alguém presente eu gaguejava eu ia ter muita dificuldade de gravar aquele book haul com unboxing porque eu gaguejava eu esqueci as palavras o segundo vídeo que foi ao ar foi muito mais simples por isso que a gente estava mais relaxada ela também o primeiro vídeo desculpa o primeiro vídeo ela quase não falou porque ela também estava super nervosa mas a live eu vou deixar o link da live a Renata tem um canal no Youtube também da Tea Time e ela faz lives ótimas a maioria em inglês então para quem gosta de praticar é uma boa porque os assuntos são sempre interessantes são voltados para um público mais velho mas vale muito a pena ela faz lives no Instagram e no Youtube mas não são só lives mas ela sempre está falando sobre assuntos muito pertinentes muito interessantes nossa foi uma experiência sim e eu falei muita coisa sobre tem algumas coisas a mais que eu quero fazer um vídeo sobre que eu pesquisei e tal e algumas coisas que eu tenho aprendido mas muita coisa que está ali está naquele meu vídeo de conservação de livros que eu quero fazer um vídeo conservação de livros ou retorno né com um pouquinho de coisas a mais porque aquele vídeo que eu falei que eu quero fazer de pequenos consertos eu preciso praticar antes de eu vou ver se eu vou não sei vou pegar uns livros mais arruinados assim para praticar porque eu quero passar um vídeo para vocês com bastante propriedade né porque faz tempo que eu não conserto um livro e quem faz conservação interventiva que é o termo que se usa antes da restauração você tem três fases para a conservação de livros a conservação preventiva que é aquela que você previne que o livro fique desgastado a conservação interventiva que é aquela que você faz pequenos consertos no livro que você desmonta o livro mas você não precisa restaurar você faz uma conservação interventiva para evitar de restaurar porque a restauração é um processo que exige profissionais especializados que é aquela que você vai pegar a folha vai colocar em produtos químicos com água com produtos químicos você vai fazer um processo muito mais complexo e não é qualquer pessoa que faz eu por exemplo só posso fazer conservação interventiva porque eu fiz o curso então os pequenos consertos eles não tem longa duração mas a conservação interventiva ela é para durar mais por isso que você desmonta o livro todo e remonta ele para ele evitar de se desgastar logo para ele evitar de desmontar de novo não é simplesmente você abrir o livro colar a página e pronto porque ela vai descolar eventualmente né então é melhor você desmontar o livro colar todas as páginas certinho que vai evitar de descolar futuras páginas mas é isso eu tentei gravar um livro que eu que eu fiz a conservação no início do ano passado mas é muito complicado gravar em 90 graus com a câmera porque as vezes a câmera ela grava ao contrário com o celular no caso e o braço para uma câmera com mais peso é muito caro eu só tenho o braço pra iluminação então mas é isso deixa eu mostrar pra vocês eu tô aqui bonitinha né pra gravar alguns vídeos porque mudando de assunto falta um mês pra eu viajar pra bienal o meu laptop a entrada pro carregador do meu laptop começou a dar mau contato então eu preciso de um jeitinho pra ele carregar legal né e aí eu tenho que mandar pro concerto e eles vão pedir a peça não sei se a peça vai demorar e aí eu vou tentar gravar alguns vídeos hoje tentar editar logo pra vocês não ficarem tanto tempo sem vídeo eu não sei se eu vou conseguir levar meu laptop pra bienal porque eu queria pra poder ficar editando vídeos e mandando pra você enquanto eu estiver lá mas vamos ver se eu consigo fazer isso porque eu só tenho o tablet que minha mãe eu roubei da minha mãe vamos dizer que é uma é uma justiça histórica porque minha mãe rouba muitas coisas minhas mas é isso eu vou mostrar pra vocês aqui além da minha camiseta como eu estou vestida né porque é o making of dos vídeos eu tô aqui ai as coisas sempre caem aqui eu tô aqui com o meu pijama e de meias meia e chinelo eu tirei o chinelo aqui mas vamos ajeitar peraí vocês dizem que gostam de ver como eu sou realmente né que o vlog é legal porque eu mostro como eu sou como eu sou como pessoa tá aí eu tô sempre de pijama fica no site casa né então eu sou uma pessoa de muitos pijamas não muitos mas eu sou uma pessoa constantemente de pijamas e vamos falar das minhas últimas leituras porque já que eu não tô fazendo vídeo de leituras do mês vamos aproveitar os vlogs pra falar das leituras eu terminei a série dos bedwins eu não tenho todos os livros porque não são mais publicados então todos os livros são impossíveis de achar eu li numa sequência ao contrário o livro quinto e depois que eu li o quarto o quinto é o do Aline que foi eu acho que o meu favorito eu não sei exatamente o meu favorito mas foi um que eu gostei muito porque ele é um personagem divertido e fora que a situação é muito inusitada porque ele perde a memória né e ele é dado como morto e aí quem encontra ele é uma moça que foi roubada né foi enganada e roubada não tem nada tá numa cidade num país estrangeiro durante a guerra e é acolhida por prostitutas e ela tinha ali aquele preconceito com prostitutas mas aí ela se vê ali perdendo esse preconceito e essa amizade que eles criam é muito bacana essas prostitutas são muito divertidas então eu acredito que seja o meu livro favorito mas esse mês eu li o Ligeiramente Seduzidos que é o livro 4 que é o da da irmã mais nova ela tem uma grande diferença de idade em relação aos irmãos mais velhos assim tipo uns 15 de mais de 10 anos sabe e ela é a princesinha assim e aí ela vai pra essa cidade ela tá lá com o Lorde Aline antes dele ter sido dado como morto e aí ela fica lá porque tem um dado histórico aqui que durante a batalha ali de Waterloo muitas das famílias que tinham parentes lutando na guerra contra Napoleão foram pra Bruxelas e aí as pessoas ficaram lá e meio que transferiram os eventos da sociedade britânica da nobreza britânica não só da nobreza mas muita gente foi pra lá pra ficar perto dos seus entes queridos e aí é legal você acompanhar esse momento histórico da Europa né lógico isso num romance de época não é o momento central da história mas você entende um pouco mais do que estava acontecendo ali até porque a Morgan ela não ela não é nenhum desses desses irmãos ele não é não são exatamente eles foram criados ali no interior da Inglaterra então eles são um pouco mais livres das regras da sociedade inclusive eles são conhecidos como selvagens né e é muito interessante aí ansiosa pra terminar logo a série eu fui e li o último que é o mais aguardado né que é o do irmão que interfere ali em todos os livros durante a série né que é o personagem Wolf o Wolf que é o duque de Bill Castle e é um livro eu lembrei muito do livro do último livro da série dos irmãos do clube dos sobreviventes porque também é um personagem que que aparece meio que aparece em todos os livros né que também é um duque também é um personagem mais velho que aconselha apesar de que aqui é um cara mais são meus pais daqui a pouco eu volto então como eu ia dizendo antes dos meus pais eles ficam com medo de passar aqui mas eu falei que pode passar numa boa que eu interrompo o vídeo não tem problema mas como eu ia dizendo ele me lembrou muito esse último livro mas o duque de Bill Castle ao contrário o duque de Bill Castle ele tem uma posição um pouco mais irascível ele tem ao contrário do duque que eu não lembro o nome do clube dos sobreviventes que era um cara mais maleável era um cara bacana de se lidar sabe ele era um cara que sabia ser diplomata assim sabe ele lidava com as coisas de um jeito mais tranquilo o Ulfric ele é um cara muito mais rígido com regras ele foi criado assim né a gente vê porque que ele se tornou esse cara tão duro em relação a própria vida dele em relação aos outros apesar de que a gente tem momentos tanto nos outros livros quanto nesse em momentos que ele é mais amoroso em momentos a gente vê momentos da vida dele que ele antes dele se tornar esse cara mais duro esse cara mais arrogante né porque ele ele criou essa arrogância aristocrática como uma armadura pra ele ser respeitado né porque a posição dele é uma posição que só é a primeira abaixo da do príncipe né então é uma posição muito alta ele é um cara de muito poder e aí nós temos a Christine que ela é uma viúva ela ainda não tá perto de chegar aos 30 anos mas pra sociedade ela é uma mulher mais velha ela é impulsiva ela é uma pessoa divertida ela é uma pessoa muito oposta ao que o Duke é hoje só que ela é altiva também ela sabe ser altiva tão altiva quanto o Duke e ela não tem medo dele é uma das poucas pessoas que o Duke enfrenta que não tem medo dele fora da família dele né e aí ele se depara com isso mas esse é um romance daqueles construídos muito aos poucos então o início dele pode parecer lento pra você porque eles se deparam com esse conhecimento eles vão ali tendo curiosidades a respeito um do outro eles vão se conhecendo eles vão achando o outro interessante mas um interessante assim curioso tipo ah esse cara essa pessoa não é assim mas ela é tão diferente dos outros sabe e às vezes eles se irritam por a pessoa ser assim mas não é aquele romance muito rápido acho que até a metade do livro é uma coisa muito lenta e às vezes pode irritar e depois que pega nossa você fica assim meu Deus que fogo é esse mas é muito muito lento é um romance muito tranquilo eu acho que é uma coisa de pessoas mais maduras né que as pessoas mais maduras são um pouco mais contidas inclusive você vê isso no último livro eu tenho que ficar mudando de posição por causa da minha coluna mas você vê isso no livro de pessoas mais contidas né por causa da idade elas não apesar da Christine ser impulsiva ela ainda tem por causa da história de vida dela né por ela ser viúva já ter passado por um relacionamento e tal um relacionamento que teve um momento ali muito complexo muito difícil na vida dela então eles têm essa preocupação ali em se apegar demais em se entregar demais então olha eu gostei muito desse livro mas o meu preferido acho que ainda é o do Aline e aí nós lá do nós lá do grupinho do Telegram que nós temos um grupo exclusivo de leituras conjuntas se você quiser participar você entra você sai só quando tiver as leituras bacanas agora em junho inclusive nossas leituras não são organizadas assim tipo no mês certinho a gente começa no meio do mês depende muito de quantas páginas tem o livro e depende muito de como está o feeling do grupo a vibe do grupo se está todo mundo conseguindo ler muito confluência o livro se a gente está tendo mais dificuldade a gente vai mais à frente então como o grupo é pequeno a gente tem essa possibilidade mais maleável do grupo agora no final de maio e no início de junho a nossa leitura foi Gótico Mexicano da Silvia Moreno Garcia aqui os livros da Mary Bellog todos foram são da Arqueiro todos foram traduzidos pela maravilhosa da Ana Rodrigues eu tenho eu sempre vou falar que eu tenho uma entrevista com ela porque foi um dos melhores vídeos que eu fiz aqui no canal o Gótico Mexicano é da Silvia Moreno Garcia pela Darkside com tradução da Marcia Eloise e da Nilson Silva em traduções ótimas inclusive e esse livro foi assim eu comprei o livro porque eu queria ler em português só que eu já estava naquele momento que eu estava com dificuldade para ler livros físicos e aí eu já tinha comprado por 5 reais porque às vezes tem aquelas promoções de e-books em inglês por 5 reais o Mexican Gothic que foi lançado na época fez aquele sardalhaço e tal e aí eu acabei pegando o audiobook em inglês e assim ele tem essa questão sombria esse mistério que envolve aquela mansão sabe e eu senti medo mas um medo leve então esse é o tipo do livro que se você quiser ler durante o Halloween você pode ler porque eu sou uma pessoa extremamente desculpa a palavra mas eu sou muito cagona então eu não tive medo medo mesmo eu fiquei assim ele está mais para um suspense mas com uma vibe sombria eu estive na verdade nojo porque ele tem uns momentos ali ele tem um personagem que ele provoca um certo nojo né gente porque tem umas descrições aqui que são tanto grotescas sabe e não dá para falar muito dele ele fala de uma moça que vai ali tentar descobrir o que está acontecendo com a prima dela que é casada mas que não consegue sair dessa mansão que está numa cidade pequena e ela não pode ela manda umas cartas muito enigmáticas ali muito misteriosas então ela vai para essa cidade para essa mansão tentar descobrir o que está acontecendo só que mesmo ela estando nessa mansão é tudo muito misterioso é tudo muito estranho sabe as coisas meio que se movem e você não entende o que está acontecendo então tem o que de sobrenatural também mas na verdade tudo tem sentido sabe não é uma coisa fantasmagórica porque eu tenho medo dessas coisas tá então é mais nojentinho né mais grotesco do que propriamente de dar medo porque eu sou medrosa então se eu estou falando isso você não vai ter medo você vai ter nojinho mas é uma leitura bem bacana eu gostei não é dos melhores livros da vida eu não sou uma pessoa de dar avaliações então eu indico se você gosta desse tipo de leitura se você gosta de livros estilo Edgar Allan Poe que vão te deixar muito curioso porque é um livro que você quer saber o que está acontecendo você quer saber o que vai acontecer porque a gente te instiga muito então assim eu não sei como é que está a tradução porque eu acabei lendo o livro todo em inglês eu acabei mais escutando do que lendo porque a narração estava fantástica então eu acabei relendo também em inglês porque eu precisava de tempo né e eu estou nessa fase de ressaca e está difícil aí eu li muito rapidamente De Sangue Cinzas da Jennifer L. Armantruth pela Galera Record com tradução Flávia de Lavor que eu não conhecia e eu gostei ele tem muitos clichês de romance e de fantasia no início já tem uma cena ali bem sensuela então se você não gosta ele é bem estilo Sarah J. Maas mesmo ele é bem grandinho eu fiquei assim espantada com o tanto que ele é gordinho mas ele o início é meio lento você demora para se pegar ali um pouco com a mitologia da coisa mas no final ele é um pouco mais frenético tanto que como o segundo livro está caro esse aqui eu peguei mais barato inclusive talvez ainda esteja R$9,90 o ebook o final ele é mais frenético que eu acabei rapidinho e já peguei porque os ebooks estão na faixa de entre R$20 e R$25 já está eu não sei se termina no quarto livro mas eu sei que já foi publicado até o quarto livro deixa eu verificar aqui para você bom dê uma olhada então vai ter um quinto livro se vai terminar no quinto não sei então eu vou ler esse livro o segundo eu estou lendo e começou também bem bacana tem um gancho ali do primeiro para o segundo bem legal mas eu vou ler com calma porque eu vou fazer um eu estou quando você entra na fantasia você se ferra porque é que nem romance de época é tudo série então eu estava lendo Um Estranho Sonhador para o Camille Bookverso eu não consegui pegar a live porque eu acabei terminando agora dia 29 e que livro gostoso gente só que eu demorei também para entrar na mitologia porque eu tenho ainda essa dificuldade com alta fantasia que é aquela mitologia mais complexa e tal então assim é eu precisei começar os primeiros capítulos ali umas duas vezes porque eu estava mais escutando do que propriamente lendo né e aí depois que eu peguei a mitologia nossa fluiu horrores e aí agora o Camille Bookverso vai ter ali uma ramificação para a musa dos pesadelos que eu já tenho e aí eu vou continuar mas espero agora que eu já consigo ler a mitologia numa boa deixa eu até ver quantas páginas tem a musa dos pesadelos vou gravar agora a tibiar ela é pouca coisa menor meu óculos é para longe tá ela é pouca coisa menor ela tem 501 páginas e o o estranho sonhador tem 240 então é pouca coisa menor inclusive eu acho que eles deviam ter ter traduzido o livro não para um estranho sonhador porque dá a impressão de que é um sonhador que é estranho um sonhador qualquer o nome do livro é Strange the Dreamer Laszlo é conhecido como estranho o nome mesmo é Laszlo Estranho então Strange the Dreamer é estranho o sonhador devia ter ficado assim inclusive porque fala daquele personagem específico quando você fala um estranho sonhador parece que é um sonhador qualquer que é estranho você vê como tem implicações aí nas traduções mas enfim eu amei esse livro vai entrar para os favoritos do semestre inclusive eu não tive tantos favoritos mas eu tive excelentes leituras eu posso fazer aí essa diferenciação de leituras excelentes e leituras favoritas como a Nath do Redemunhando faz só que ela faz isso anualmente eu gosto de fazer por semestre inclusive eu vou ter que ver como é que vão ficar as minhas gravações daqueles vídeos de tag de 50% e tal vai atrasar tudo por causa da Bienal aí eu li em dois dias A Pequena Ilha da Escócia porque eu quero fazer um vídeo aí e estava num preço não necessariamente baixo mas estava num preço decente e é bem aquela fórmula da Jenny Cogan de falar de pequenas cidades vilarejos só que aqui é uma coisa mais pessoal para ela porque ela vem de uma pequena cidade escocesa ela fala ela dedica esse livro à mãe dela e cara é bem delicinha esses livros da Jenny Cogan o único que eu não me apeguei tanto e é exatamente um que ela não fala de uma pequena cidade ela começa falando de pequena cidade mas depois a personagem se muda para Paris foi a adorável loja de chocolates de Paris inclusive eu pretendo terminar este livro mas eu vou ler no ebook que eu comprei o ebook por menos de 10 reais e cara que delicinha de livro ele não é ele tem o romance ali mas ele é ele é legal porque ele tem múltiplas múltiplos narradores e eu gosto disso múltiplos narradores com uma narração onisciente desses narradores sabe você sabe o que cada narrador está pensando e é muito gostoso falar sobre esse pequeno vilarejo sobre seus personagens tem ali os personagens principais mas é muito muito gostosinho você saber sobre o que acontece todo mundo ali se conhece eu adoro esse tipo de narrativa é como ela fala sobre a pequena livraria dos sonhos ali e aquele outro a padaria dos finais felizes que também é bem nessa vibe porque é uma cidade litorânea acho que é na Escócia também não esse é eu não lembro se é na Escócia mas é bem essa vibe se você não gosta desse tipo de narrativa que é repetitiva porque é bem a fórmula da Jenny Kogan então não vale a pena ler mas se você gosta desse tipo de narrativa olha é uma delícia e você aprende muita coisa ali daquela daquela cidade ali da culinária escocesa você aprende muita palavra ali daquela região que eu gosto desse tipo de coisa porque o ruim do romance de época que agora tá meio que mudando isso mas eu gosto de aprender sobre a cultura local sobre a língua local eu gosto de aprender esse tipo de coisa e que delícia de livro ele ainda não tá exatamente barato mas eu acho que vale a pena eu tô olhando aqui mais do que eu li ah eu li aquele aconteceu naquele verão é da Intrínseca com a tradução da Dandara Morena e Mayumi Ibe e ele é bem hot ele é bem sensuelen mas ele é gostoso também ele fala de cidade pequena eu gosto dessa narrativa vou confessar eu gosto porque é aquela coisa que todo mundo sabe eu vim de uma cidade que é capital de um estado mas era um ovo de codorna todo mundo sabia hoje não né mas todo mundo sabia da vida de todo mundo eu vim todo mundo conhecia meus pais porque eles fizeram ali parte não da fundação da cidade mas parte de quando ela teve esse boom né então meu sobrenome apesar de eu usar o sobrenome da minha avó quando vi o meu sobrenome não falava ah você é filha do Hatz ah você é filha da Penha né não tinha como fugir todo mundo sabia quem eu era todo mundo me lembrava de mim quando era criança então não tinha muito o que fugir e cara é na época eu ficava a pé da vida porque eu me sentia vigiada né adolescente mas eu sinto uma saudade desse tempo também porque era uma coisa gostosa era uma coisa de segurança também você se sentia amparada é mais ou menos isso como a personagem se sente né ela se sente amparada nos momentos de necessidade ela faz ali uma grande cagada né e o padrasto dela manda ela pra essa cidade pequena pra ela cuidar de um negócio a irmã dela com quem ela tem uma relação incrível se você gosta de relacionamentos entre irmãs esse livro é super legal porque elas tem um relacionamento muito bacana muito divertido inclusive e aí elas vão pra essa cidade ali que é uma cidade com uma economia pesqueira tem outra coisa uma relação ali com a pequena ilha da escócia né mas esse aqui é nos estados unidos ali no oeste dos estados unidos né uma cidade fria que envolve a pesca do caranguejo real que é uma atividade extremamente perigosa inclusive o pai dessas duas irmãs morreu durante essa pesca elas não elas lembram muito pouco desse pai a mãe ficou tão traumatizada com a perda desse pai não falou deles então elas não sabem nada sobre a vida dele e aí elas conhecem a vida dos pescadores e tal elas vão morar nesse local ela vai tentar cuidar ali do bar que esse pai deixou e aí elas conhecem as pessoas e ela claro vai conhecer o cara que é meio que um líder ali é dono de um barco de pesca e lógico eles de cara eles tem ali uma rusga entre eles né mas é legal que eles vão criando ali um relacionamento de respeito eles são diferentes mas eles respeitam essas diferenças entre eles e eu acho que foi a coisa mais bacana que eu vi nesse livro além do relacionamento entre os moradores você ajudar ali as pessoas mais velhas é você você respeitar as diferenças eu acho que foi a coisa mais legal que eu vi nesse livro então pena que pra quem não gosta de cenas sensuais esse livro não vai funcionar mas pra quem não liga ou faz que nem eu quando tá sem saco pra ler cenas sensuais pula a cena sensual que ele usa ali de palavras mais né pote mesmo mas pula simplesmente eu faço isso quando eu tô sem saco pra ler cena sensual eu pulo mas é um livro muito gostoso eu gostei pra caramba eu não entendi eu entendo e não entendo a avaliação desse livro que é quatro é quatro estrela eu daria um quatro e meio mas você sabe que eu sou ruim de avaliação né porque às vezes o livro cresce e decresce pra mim num momento eu tô gostando muito dele pode ser que daqui um tempo eu não goste tanto dele mas eu ainda tô naquela vai ler sobre vilarejos ai tá batendo tudo tá caindo tudo aqui mas eu gostei realmente dele eu achei ele muito gostosinho de ler ele é um livro ótimo pra ressaca e aí eu li para conquistar um libertino que ele tá por aqui eu comecei lendo ele no livro físico e aí eu vi que eu tinha ele no ebook e também é um livro super gostosinho ele é da Arlequin da Suzane Inok que eu gosto muito que é o primeiro livro da série Receba Essa Aliança com tradução da Daniela Rigon e ele vai falar sobre um homem que é assim que é um cara que a sociedade despreza não só por ele ser um libertino mas ele não faz questão de que as pessoas gostem dele mas ele foi incumbido de cuidar de uma mulher e sua filha acho que é tia dele depois da morte ali do tio dele e aí ele precisa casar essa prima e aí ele contrata uma governanta essa governanta teve um escândalo envolvendo o nome dela e assim se fosse outra pessoa provavelmente não ia querer trabalhar com ele porque ele é um cara desprezado pela sociedade mas como essa governanta está desesperada para trabalhar por causa do escândalo envolvendo o nome dela obviamente ela não vai recusar o trabalho mas ela tem uma personalidade muito incrível sabe ela é uma pessoa extremamente determinada o escândalo foi uma foi um mal entendido e por causa desse mal entendido a pessoa criou esse escândalo por pura vingança e aí a vida dela meio que desandou né então ela consegue esse trabalho e faz de tudo para mantê-lo é um relacionamento meio ali gato e rato né e eles vão eles tem diálogos os diálogos eu acho que foi o que me ganhou nesse livro né eu gosto muito de como a susanina ela constrói essas narrativas tem esses diálogos muito velozes e eu já estou querendo se não fosse a minha tibiar temática para o mês de junho eu já ia querer ler este livro o segundo e o terceiro livro assim rapidinho pode ser que eu leia mas vamos ver aí né porque a narrativa ela é bem ela é bem dinâmica ela é bem veloz eu li esse livro bem rápido e aí para terminar a leitura que estou fazendo que é o Beach Read da Emily Henry que aqui é pela Berkeley que está sendo lançado agora ou ainda está em pré-venda que é a leitura de verão ou leitura de verão que está sendo bem legal eu estou lendo em inglês e peguei o audiobook eu estou mais escutando porque eu tenho muita facilidade com o inglês norte-americano né que foi a base do meu aprendizado eu tenho uma certa dificuldade com o inglês britânico porque as palavras no inglês britânico mudam bastante para o inglês norte-americano e o accent né a forma de falar e é uma delicinha eles têm aquela coisa de bem no início de Gata e Rata eles fazem ali são dois escritores que estão tendo problemas ali de de branco sabe eles estão tendo ali um travamento para escrever seus próximos livros e estão ali com seus editores estão ali pegando no pé para publicar para mandar logo os manuscritos porque eles precisam publicar seus próximos livros porque eles são escritores de sucesso coincidentemente eles estão um ao lado do outro em casa de verão a mocinha que é a personagem que narra esse livro né é a voz dela nesse livro ela não está por um motivo mais específico nessa casa de verão do que o mocinho e eles têm estilos completamente diferentes de escrita e chega um momento ali eles têm ali seus seus entradas suas discussões as discussões são muito boas inclusive e chega um momento ali que eles se desafiam que eles têm ali discussões a respeito dos gêneros que eles escrevem e tal e eles se desafiam um vai escrever um livro do gênero do outro porque o cara é aquele livro escreve aquele tipo de livro que eu chamo de cabeçudo que é aquele livro mais intelectualizado e tal e ela escreve romances majoritariamente são livros lidos por mulheres que são os livros que se chamam chiclites que eu não sou muito fã desse nome mas são chamamos de romance romances contemporâneos comédias românticas enfim são livros para mulheres e aí um pega no pé do outro e aí eles resolvem se desafiar que um vai escrever o gênero do outro eu estou basicamente no momento que eles estão fazendo ali suas pesquisas eles estão conversando sobre como é escrever esse tipo de gênero porque eles já estão ali no momento que eles conversam mais né eles já não estão ali tanto nas rusgas mas eles ainda se cutucam e é muito legal os diálogos eu gostei bastante eu estava com esse livro há tempos na minha estante e eu vi a Paola Alexandra que é uma pessoa que muito me influencia nas leituras ela e a Bárbara Sá em matéria de romance e ela estava chorando nesse livro e ela chora muito eu também choro muito vou gravar qualquer dia para vocês eu chorando durante os livros eu choro horrores e aí eu fiquei assim vou começar agora mesmo daí eu fui na estante e peguei o livro não estava na minha tibia inclusive a minha tibia foi totalmente esquecida da minha tibia eu li Sangue e Cinzas Um Estranho Sonhador e acho que só e o Ligeiramente Seduzidos porque nem o Ligeiramente Pecaminosos estava na minha tibia era para o mês que vem mas enfim é isso eu falei para caramba então eu vou terminar este blog todos os livros mencionados estarão na descrição se você se interessar por algum deles quiser comprar ou quiser comprar qualquer outro produto adoro balançar a cabeça neste momento os links da Amazon da Submarino e da Americanas estarão lá na descrição se você quiser vir conversar com a gente lá no grupo do Telegram o link estará lá também tem a minha lojinha na Shopee e a lojinha pelo Instagram então os links estarão lá na descrição tá então vamos para a melhor parte que é conversar lá nos comentários beleza me conta aí se você já leu algum desses livros se você quer ler se você ficou interessado e se você vai assistir a minha vergonha se você chegou a entrar no link lá da live você foi só por curiosidade não sabe inglês ou se você sabe inglês e entendeu alguma coisa do que eu falei obrigada pela sua companhia um grande beijo e até a próxima tchau